Olá, boa tarde. A chacina de Unaí completa hoje 20 anos. Auditores fiscais foram assassinados enquanto verificavam se havia trabalho semelhante ao de escravo em fazendas de Minas Gerais. De lá pra cá, o combate ao crime foi intensificado. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora confira os demais. Com autorização do Supremo, Polícia Federal faz mais uma operação envolvendo a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Na mira, o vereador Carlos Bolsonaro. STF retoma na próxima quinta-feira julgamentos nos plenários físico e virtual. E ainda, Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove cursos sobre linguagem simples nas decisões judiciais. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje novos mandados judiciais na operação Vigilância Aproximada. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para investigar monitoramentos ilegais de autoridades feitos pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A reportagem é de Evne Araújo. Segundo as investigações, a Agência Brasileira de Inteligência monitorou ilegalmente autoridades públicas. A ABIN teria utilizado ferramentas de geolocalização de celulares, computadores e tablets para fazer a vigilância sem autorização judicial. Hoje, os investigadores recolheram aparelhos eletrônicos, documentos e até uma arma. Os nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em três estados e no Distrito Federal. Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais beneficiários das informações produzidas nos monitoramentos clandestinos. Entre os alvos está o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, a Polícia Federal já havia cumprido mandados judiciais na mesma operação. A medida também foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, a busca e apreensão ocorreu em endereços ligados ao ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem. A operação Vigilância Aproximada tem repercutido inclusive no Congresso Nacional. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai encaminhar ao STF ofício pedindo os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa. Os investigados pela Polícia Federal podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2024 e retoma os julgamentos nos plenários físico e virtual. Confira as principais pautas para o mês na reportagem de Carolina Chaves. Serão seis sessões de julgamento no plenário em fevereiro. A primeira sessão, na próxima quinta-feira, será a solenidade de abertura do ano judiciário 2024, marcada para as duas da tarde. Já na primeira sessão, estão previstos quatro julgamentos. Dois de repercussão geral, como que discute o regime de bens em casamento e uniões estáveis de pessoas com mais de 70 anos. Esse processo é da relatoria do presidente e ministro Luiz Roberto Barroso. O segundo item da pauta é um recurso extraordinário, também de repercussão geral, mas da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No Supremo, o INSS questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a aplicação da revisão da vida toda para aposentados e beneficiários que contribuíram para a Previdência antes de novembro de 1999. Ainda no mês de fevereiro, foram pautados julgamentos de ações da chamada Pauta Verde, que cobram ações do governo federal no combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. E o processo, que se discute em nome da liberdade religiosa, a liberação do uso de bonés, chapéus, lenços e outros adereços para fotos de documentos civis. Durante o recesso forense e as férias dos ministros do STF, os prazos processuais foram suspensos e voltam a contar a partir desta quinta-feira. Este mês também serão retomados os julgamentos no plenário virtual e estão previstos mais de 600 processos para serem analisados na ferramenta. Entre os temas estão o ingresso de mulheres nas polícias militares nos estados, com sessão de benefícios fiscais sobre produtos agrotóxicos e ações penais contra pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O Superior Tribunal de Justiça anulou todas as decisões judiciais que foram tomadas após a falência da JR Diesel, uma das maiores empresas de desmanches da América Latina. A decisão manda cumprir um despacho anterior do próprio STJ que havia anulado a falência da empresa. As informações com a repórter Cátio Seneri. O vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, tornou sem efeito decisões proferidas pelo juízo da 7ª Vara Cível de Osasco, em São Paulo, no curso de processo de recuperação judicial da JR Diesel. O juízo da recuperação praticou atos recentes sob o entendimento de que estaria decretada a falência da empresa, contrariando decisão do STJ que havia afastado esse entendimento. Em dezembro de 2023, o ministro do STJ, Marco Buzzi, em julgamento de recurso especial, caçou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia decidido pela transformação da recuperação da JR Diesel em falência. Na ocasião, o ministro considerou que o TJSP extrapolou o pedido do credor que havia requerido a adequação ou a apresentação de novo plano de recuperação judicial, mas não o reconhecimento da falência. Em reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a empresa alegou que o juízo de Osasco, ao prosseguir nos atos de concretização da falência, descumpriu a decisão da Corte. Para o ministro Og Fernandes, os provimentos do juízo da recuperação, de fato, afrontaram a decisão anterior do STJ, uma vez que a caçação do acórdão do TJSP impede prática de qualquer ato sob a premissa de que tenha sido decretada a falência da sociedade empresária. Desta forma, foi deferida liminar para tornar sem efeito todas as decisões proferidas pelo juízo da recuperação que tenham como base o acórdão caçado pelo STJ. Um supermercado no Paraná foi condenado a indenizar uma trabalhadora com câncer que foi demitida um dia após ter apresentado o atestado médico. A decisão foi da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho. A reportagem é de Samanta Flor. A auxiliar de panificação já estava em tratamento quando foi contratada pelo supermercado. A profissional havia sido diagnosticada com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático que se espalha pelo corpo de maneira não ordenada. Anos depois, a mulher recebeu a notícia de que a doença tinha progredido e havia um tumor na garganta. Ela disse no processo que durante a pandemia pediu afastamento por recomendação médica e que no dia seguinte foi demitida sem justa causa. Na justiça, a empregada pediu reparação por danos morais por entender que a dispensa foi discriminatória. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná reverteu decisão do juízo de primeiro grau que havia condenado o supermercado a indenizar a auxiliar em R$ 5 mil. Para o TRT, a empresa sabia do problema de saúde desde a contratação, o que afastaria a dispensa presumida. O regional concluiu que o atestado não tinha motivado a demissão porque apenas recomendava o afastamento da trabalhadora do contato com outras pessoas. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sétima turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele explicou que a Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, concluiu que por ser doença grave, o câncer pode causar estigma. Por isso, defendeu ser aplicável ao caso a súmula 443 da Corte. De acordo com o dispositivo, em casos que suscitem estigma ou preconceito, a presunção é de que a dispensa é discriminatória, o que dá direito à reintegração no emprego. Entendi que a dispensa se presuma discriminatória de empregada com diagnóstico de neoplasia maligna e também pela ausência de prova dos fatos alegados à defesa relacionados a baixa dificuldade de relacionamento, comportamento inadequado e baixa produtividade. Por unanimidade, o colegiado restabeleceu a sentença e a auxiliar de produção deve receber indenização por dano moral. O supermercado apresentou embargos ainda não julgados. A seguir, chacina de Unaí completa 20 anos. Auditores fiscais foram mortos durante fiscalização de combate ao trabalho escravo. Vamos falar em instantes dos avanços na legislação e no combate a essa conduta no país. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Ministério Público Federal denunciou o empresário Rodrigo Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas, e mais cinco pessoas pelos crimes de dano contra o patrimônio de órgãos de fiscalização ambiental. Segundo o MPF, o grupo é suspeito de atiar fogo em um carro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e invadir o pátio da Polícia Federal em Boa Vista, Roraima, para incendiar um helicóptero do Ibama em setembro de 2021. A denúncia feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF foi enviada à 4ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária de Roraima. Caberá à Justiça se aceita ou não a denúncia. Há 20 anos, ocorreu a chacina de Unaí, em Minas Gerais. Auditores fiscais foram mortos durante uma fiscalização de rotina em fazendas para investigar trabalho escravo. O caso repercute até hoje. Em duas décadas, o combate ao trabalho análogo à escravidão foi intensificado e passou a ser acompanhado de perto por forças de segurança. A reportagem é de Evne Araújo. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi criado em referência à chacina de Unaí, em Minas Gerais. Em 2004, três auditores fiscais do trabalho e um motorista foram assassinados durante uma investigação sobre denúncias de trabalho escravo em fazendas do município. Este ano, o caso completa 20 anos e trabalhadores continuam sendo submetidos a condições degradantes no país. No ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas em quase 600 estabelecimentos urbanos e rurais, fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre os estados, Goiás lidera com 739 casos, seguido por Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí. A exploração de mão de obra no campo lidera o número de resgates. A atividade com mais trabalhadores libertados foi o cultivo de café, seguida do plantio de cana-de-açúcar. O total de pessoas resgatadas é o maior desde 2019. O pagamento de verbas salariais e recisórias também é o maior de toda a série histórica. Em 2023, chegou a R$ 12,877 mil em direitos trabalhistas devidos. Segundo o Código Penal, caracteriza um trabalho análogo ao de escravo. Condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Quando o empregado faz o trabalhador contrair ilegalmente um débito e usa isso para prendê-lo ao serviço. Essas ilegalidades podem ser cometidas juntas ou isoladamente. A pena para quem submete um trabalhador à condição análoga à escravidão é de 2 a 8 anos de prisão e pagamento de multa pela violência causada. O empregador também deve pagar todas as verbas salariais e recisórias devidas à vítima. Daqui a pouquinho, a seguir, a gente vai conversar com o procurador do trabalho para a gente falar mais sobre as questões envolvendo esse tipo de crime, porque é crime o trabalho escravo no Brasil. Vamos falar das ações, dos números, em detalhes. A seguir, em um minutinho, estamos de volta. Eu te espero. Jornal da Justiça, de volta ao meu lado, o procurador do trabalho, doutor Paulo César Antum de Carvalho. Vamos aproveitar a data hoje, 20 anos, da chacina de Unaí, Minas Gerais, onde fiscais do trabalho foram mortos durante o exercício da atividade, foram mais uma vez pegar ali, combater o trabalho escravo por meio de uma denúncia e essa tragédia aconteceu 20 anos. Vamos falar um pouquinho dos avanços durante essas duas décadas, doutor Paulo. Esse crime chamou a atenção do país inteiro, mas acendeu o radar também de ações que foram intensificadas, outros atores envolvidos para ajudar o Ministério Público nesse trabalho, a Procuradoria do Trabalho. Enfim, eu queria que o senhor falasse para a gente os avanços e os gargalos ao longo dessas duas décadas. Boa tarde, Rafaela. O maior avanço que a gente pode identificar desde aquela época foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel em 1995. De lá para cá, os resgates vêm acontecendo de forma crescente, tanto que no último ano a gente teve o maior número da série histórica, não só por meio de muitas denúncias que a gente vem recebendo a mais a cada ano, mas também, em razão do Grupo Móvel, estar utilizando a tática da busca ativa em relação às atividades econômicas que são constatadas nessa série histórica a maior quantidade de resgates. As denúncias estão aumentando também? Daí, esse número, o senhor citou, o número do ano passado foram 3.190 pessoas resgatadas em todo o país. As denúncias estão aumentando. Eu creio que as pessoas estão perdendo o medo de denunciar. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho teve pouco mais de 1.300 procedimentos instaurados com esse tema, trabalho análogo ao escravo. E, sem dúvida, o que a gente percebe é o medo do trabalhador de enfrentar a situação e chegar até as autoridades, literalmente pedindo ajuda. Em alguns casos, esse termo, ajuda, é escrito na própria denúncia. E também, até os vizinhos, as pessoas que estão observando alguma coisa errada, elas também têm medo, porque, em muitos casos, nós vemos uma verdadeira organização criminosa ali, coordenando aquelas ações. Você citou muito bem a questão dos vizinhos, a gente pode puxar o gancho para o trabalho de escravo doméstico, que a gente também tem visto um aumento expressivo, e justamente em razão do medo da denúncia. As pessoas não precisam ter medo. Elas podem denunciar, inclusive, de forma anônima. A gente vai fazer o levantamento das informações necessárias para cada situação e vai agir. Então, não precisa ter medo de denunciar. Esse ano, vocês vão lançar uma campanha nacional, justamente com esse foco, trabalho doméstico, o trabalho escravo doméstico. É cultural no Brasil. Às vezes, aquele trabalhador doméstico, ele não se observa como vítima de um trabalho escravo. Assim como o patrão acha que, olha, é uma pessoa da família. Essa é a frase pronta, a frase feita, a gente já escuta muito. A gente observa que, no trabalho escravo doméstico, a questão da invisibilidade é o que mais atrapalha ao combate do trabalho em condições análogas à de escravo. Essa frase feita de ser da família, a gente não costuma aceitar como fundamento ou como justificativa para aquela situação, em razão da pessoa não ter acesso aos serviços básicos de saúde, educação, alimentação é diferenciada, faz o trabalho doméstico, normalmente, na maioria das vezes, sem remuneração, não tem um local adequado para dormir. É realmente algo que a sociedade deve ficar atenta. E, sim, se o seu vizinho estiver com uma postura estranha, com uma empregada, normalmente a mulher, mais de 90% dos trabalhadores são mulheres e mais de 65% são negras. Esse é um dado expressivo. E, caso a pessoa observe o vizinho com essa conduta suspeita, faz a denúncia. Não custa nada, pode ser anônima. Vamos aproveitar e colocar os canais. Quais são os canais, doutor Paulo, quem nos acompanha agora e quer denunciar? Pode denunciar pelo DISC-100, é um atendimento muito simples, fácil. Pode também fazer pelo site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br, na aba Denúncias. E, sendo solicitado o sigilo, o sigilo vai ser garantido na fase preliminar. Então, Paulo, explica para a gente, geralmente, o modus operandi, como a gente usa, escuta falar no direito, a forma de atuação desses aliciadores, ela geralmente é parecida? Seja aquele trabalhador que é aliciado no eixo Rio-São Paulo, ou que vai para a fazenda, ou jogador de futebol, atleta que pensa que vai jogar num time de futebol fora do país, independentemente do ramo ali. Qual é o modo de atuação deles, via de regra? Normalmente, o empregador vai se valer de um intermediário, chamado de gato, vai fazer propostas mirabolantes, de ganhos extraordinários, de condições de trabalho que não vão ser verificados na localidade quando o trabalhador chegar lá. Muito ao contrário, já vai chegar com uma dívida enorme, vão ser cobradas as despesas da viagem, de estadia, muitas vezes os equipamentos para o trabalho são cobrados do trabalhador, ele fica com essa dívida e, por incrível que pareça, não consegue sair do trabalho sem quitar a dívida. Tem um sentimento de que deve pagar esse valor totalmente indevido, mas não se ausenta, fica lá até conseguir pagar e não vai conseguir nunca, porque outras dívidas são acrescentadas, e o trabalhador fica preso. No termo do artigo 149 do Código Penal, é a servidão por dívida. Então, isso sim caracteriza o trabalho análogo a escravo. Rapidinho, para a gente finalizar, a punição é adequada na avaliação do senhor? Pelo que eu vejo na prática, a punição ainda está muito aquém da realidade que a gente encontra. Existe a punição penal, existe a punição na área cível, existem também limitações para... Quando o empregador passa a constar do cadastro do Ministério do Trabalho... Aquela lista suja, que a gente chama. Isso, chamada lista suja. Fica impedido de contrair empréstimos com bancos públicos, os bancos privados também utilizam como um dos itens para análise de risco do crédito. Então, existem algumas punições, contudo, no meu modo de ver, é muito aquém do que deveria ser. Precisamos avançar e muito também nessa questão, né? Doutor Paulo, muito obrigada pela participação do senhor com o BC ao vivo aqui na TV Justiça, com o doutor Paulo César Antun de Carvalho, que é procurador do trabalho. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Em Mato Grosso, a Justiça quer adotar um formato acessível nas decisões judiciais para facilitar a compreensão de todos. Durante dois dias, o Tribunal realizou um curso sobre o tema. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. O curso online de linguagem simples e direito visual abriu o calendário de capacitações de 2024 do Judiciário de Mato Grosso. Oportunidade em que magistrados e servidores de diversas comarcas aprenderam sobre conceito, legislação, ferramentas e a importância de tornar a linguagem jurídica compreensível a todos os públicos. Eu acredito que tem muita importância, muita relevância esse curso, essas orientações, porque como foi dito, foi explanado aqui, nós trabalhamos diretamente com a sociedade e em sua maioria são pessoas muito simples, muito humildes, então elas precisam, elas que nos procuram, e elas precisam compreender isso que está sendo repassado para elas. O curso atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais brasileiros implementem o uso da linguagem simples em todas as publicações e atos que editem. E aqui em Mato Grosso, ele é fruto de uma parceria entre a Escola Superior da Magistratura, a Escola dos Servidores e o Laboratório de Inovação do TJMT, que inclusive lançou um manual sobre o assunto. A cartilha digital, disponível na página virtual do InovaJus, traz uma série de informações de forma bem didática, com ilustrações, artes e, claro, texto bem simples. A ideia é democratizar o entendimento e tornar o Judiciário Estadual ainda mais inclusivo. A ideia dessa capacitação é fazer com que as pessoas consigam mudem a forma de se comunicar realmente com esse público nosso, com as pessoas que recebem as nossas decisões, recebem os nossos expedientes, nossos mandados, cartas, com o objetivo de tornar mais fácil para as pessoas entenderem o que nós estamos determinando, pedindo, para que eles compram. Nós temos que eliminar os juridiquês, nós temos que operacionalizar ferramentas e recursos, nós temos que ter uma comunicação clara, porque é essencial para o Judiciário essa comunicação clara, a comunicação tem que ser clara e direta. Contagem regressiva para o Carnaval. Em Minas Gerais, a Justiça promoveu uma reunião com representantes de instituições, como Prefeitura de Belo Horizonte e a BeloTour, empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, para alinhar as ações. Confira agora na reportagem de Cid Marcos. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, conduziu a reunião sobre o Carnaval, realizada no auditório do Pleno, na sede do TJMG em Belo Horizonte. O encontro durou cerca de uma hora. Contou com a presença de instituições ligadas à organização do Carnaval em Belo Horizonte, como BeloTour, Polícia Militar, Guarda Municipal e BH Trans. Todos os preparativos já feitos pela Prefeitura foram apresentados na reunião. A Corte Mineira preparou plantões especiais na Justiça para atender a demanda. Teremos plantões nos fóruns, teremos plantões no Tribunal de Justiça, no Juizado Especial de Pequenas Causas, para atender demandas simples e criminais. E mesmo faremos audiências de custódia, caso alguém seja preso de maneira imediata. Até porque, e isso é importante, que essa audiência se faça rápido, porque alguém pode ser preso e morar em um outro estado. Portanto, é essencial que nós façamos esse atendimento rápido. Então, o que eu posso afirmar de maneira muito tranquila é que o Tribunal está totalmente preparado para receber as demandas que possivelmente advenham desse Carnaval. O Carnaval de Belo Horizonte vai movimentar a cidade. A previsão da Prefeitura é de que 5 milhões e meio de foliões participem da festa. 536 blocos de rua foram cadastrados. Um esquema especial, 24 horas por dia, foi montado envolvendo as forças de segurança. Antes de mais nada, a importância do senhor presidente José Arthur receber a Prefeitura para que a gente possa não só apresentar todas as ações que a Prefeitura vem fazendo, mas também para que a gente possa, então, garantir tudo que o Tribunal de Justiça precisa para que os trabalhos do Tribunal não sejam paralisados por nenhum dos problemas ocasionados pelo Carnaval. O período oficial do Carnaval de BH vai de 27 de janeiro a 18 de fevereiro. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã. Tchau. Tchau.